Há algumas semanas a Polícia Civil vinha recebendo denúncias anônimas contra o candidato a vereador do PCdoB, Matheus Martins Xavier, de Igarapé do Meio. E nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Após denúncias de populares, a gente fez o pedido de busca e apreensão na residência de Matheus e hoje a gente foi fazer o cumprimento. Hoje a gente chegou lá, seis horas da manhã, deu o cumprimento do mandado de prisão e lá, mandado de busca e apreensão, desculpa, e foram localizados os documentos que a gente procurava. Ou seja, títulos eleitorais que ele retia na residência dele, bem como a documentação comprovando as transferências que ele realizava de outras cidades para a cidade de Igarapé do Meio, possivelmente para beneficiar algum candidato, bem como ele próprio, que ele seria um pretenso candidato a vereador naquela cidade. Títulos de eleitor e muitos outros documentos foram encontrados e apreendidos na casa de Matheus Martins, no povoado São Vicente, na zona rural de Igarapé do Meio. Pela quantidade de documentos e papéis apreendidos com Matheus Martins Xavier, a polícia irá requerer de um dia inteiro para analisar essa documentação e só assim saber qual procedimento será feito contra ele. O que já se sabe ao certo é que Matheus Martins vai responder por retenção e transferência irregular de títulos de eleitor e possivelmente fraude contra a Previdência pela grande quantidade de carteiras de identidade e de trabalho encontradas na casa dele. Agora a gente vai analisar toda a documentação, vai fazer o procedimento pelo cometimento do crime eleitoral e encaminhar para o judiciário. A polícia civil descobriu ainda que esta não é a primeira vez que Matheus Martins é preso por crimes eleitorais. Ele já tem três processos nesse sentido na justiça eleitoral de monção pela mesma prática. Matheus Martins e seu advogado não quiseram falar sobre o caso. Eles afirmaram apenas que só devem se pronunciar em juízo.